E aí, seus vermes, como cês tão? Tudo é paz? E aí, hoje pra vocês, mais um vídeo dessa nossa pequena, grande série, que já é Saico no Sutoca, um jogo que, meu Deus do céu Eu vou suar hoje, eu vou, eu vou É de terror, é de terror, é uma mulher que fica correndo atrás da gente, no meio da escola e eu vou jogar no difícil hoje Se você já gostou desse tema, muito obrigado pelo seu like Muito obrigado também pela inscrição do canal, se você não falou por aqui Se você puder vir em membro agora mesmo, é só clicar aqui embaixo Ver tudo aí, os benefícios, vamos lá, e bom Saico no Sutoquinha, play E da última vez, eu joguei o modo Yandere, Yandere que por sua vez Ela é bem calminha, ela te indica as coisas que tem que fazer, só que ainda assim eu não consegui resolver, né, fugir dela Eu não consegui entender como é que funciona Na verdade, entendi, né, mas só no finalzinho Mas agora, eu estou aqui pra ver o modo Yandere, por muitos dizem que é um dos modos mais difíceis de jogos desse gênero Vamos ver, vamos ver, sem mais delongas Modo Yandere, de Saico no Sutoca Nossa, aqui tá toda, essa camiseta tem 5 mil anos, haha Bom, vamos lá, startão, e é isso Já começa aqui, sem mais delongas É isso, é isso Música diferente já É, agora tem que pressionar, né Pra sair das coisas e tudo mais Tá rodando limpo Não, quanto mais eu enrolar vocês Melhor vai ser, porque aí menos eu vejo ela Entendeu? Porque eu... Uh! É, pra sair daqui eu preciso de uma chá Beleza, bom, começamos bem Né, começamos bem, pelo menos não tô morto Chupa essa, Brasil E é bem escuro Né, é uma coisa que... É uma coisa que a gente pode perceber É que... Tá bem escuro mesmo Tá Ahm... Digamos que dá um pouquinho mais de medo Eu descobri que tem como usar isso daqui Tá Não que eu... Não que eu estava olhando Gameplays por aí Imagina Tá É mais porque eu descobri mesmo Assim, mérito meu Tá Mérito meu Eu não vim preparado Tá bom Meu Deus do céu Eu já comecei mal Eu já comecei com medo Tá, calma O que que eu preciso fazer aqui? Eu preciso... Ligar a luz Porra, é isso Progresso Não, aqui não é a luz Ali é a cozinha Calma Eu posso estar em choque Mas vocês estão mais Vocês estão mais Meu Deus do céu Eu preciso entrar ali O que que eu faço? Eu não posso correr Senão ela vem atrás de mim Então Se ela vier atrás de mim Eu já tenho táticas Eu tenho... Irmão, esse negócio aqui é muito difícil Vocês não estão entendendo Basicamente, se ela vier atrás de mim Eu preciso descer as escadas o mais rápido possível E na divisão das escadas eu paro de correr Eu fiz isso... Eu sei disso Porque além de eu ter visto metade de um vídeo Eu vi muitos comentários de vocês Muitos E vocês me dão essa dica Desde antes do modo Young Gear Pelo jeito já funcionou Tá Era uma dica que Eu tava guardando Comigo pra usar E agora eu tenho oportunidade Vou fechar essa porta Não! Não! Ai que medo Eu escutei ela Ai meu Deus Ela não abriu a porta Ela não faz barulho? Como assim Como você quer que eu saia daqui Senhora? Senhora! Não, não, não Não, não, não Para de rir Para de rir Por favor Puta que pariu Tá, não foi legal Não foi legal Tá, eu sei que eu não deveria Não! Tá, como eu subi? Mano, mano Para Por favor Para Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir Ai eu preciso passar aqui Que? Que tu é louca Calma Abre lixo Pega no meu pau Calma Calma, 28 28 Nossa eu vou sair muito correndo aqui Ela nunca mais vai me ver Calma Pera aí 19 Será que eu vou morrer sangrandinho? Meu pita Ela tacou em mim Calma Não, não Ela não tacou meu pita em mim Ela tacou algo em mim Nossa não dá Não dá Pera Pera Ela não faz barulho Ela não faz barulho Como que eu vou Ganhar de um bicho Que não faz barulho? Eu não tô ok Eu não tô ok Eu nunca estive ok Tá, pera aí Eu preciso acender a luz Essa é a primeira coisa Nossa eu entrei em choque Nossa eu não tô nem brincando I'm really in shock Yes Really in shock Ela não faz barulho Eu não sabia dessa Como que eu vou ver Ser um bicho Que não faz barulho? Me diz Me diz você Tá Me diz você Eu tô trazendo isso aqui Por puro entretenimento Não vai achando que Ah eu sou o rei dos jogos Não Eu já fui o rei dos jogos Tá Hoje em dia Eu não sou o rei Nem mais da minha bunda Não, pera Eu sou assim Não, isso eu sou Meu pau Abre a porta É isso que importa Ela foi até a metade da portinha E foi embora? Eu vi hein I see I see Olha só Olha só Eu vou andando de ré? Não, vou não Não, não tem Aham Eu vou Calma Fiz barulhinhos Pra ver se ela vem Se vier Tô aqui embaixo Tô aqui já Nossa O vídeo de hoje vai ser tenso Mano Não que eu estou deixando ruim Nada disso Igual jogo de terror Tá Tem um bago aqui Eu posso fazer isso E voltar pra cá Que aí ela vai tá descendo Pelo outro lado Possivelmente Eu acho que ela não usa muito essas escadas aqui Se eu bem entendi Estrego Como eu tô olhando Puta que pariu Calma, calma, calma Tem alguma coisa aqui? Tem porra nenhuma Um o que? Um o que? Dois pra você Tá? Você fala um Eu falo dois Tomar no cú Tá, calma Eu tenho um plano Por incrível que pareça Eu tenho um plano Eu juro que eu tenho um plano Eu tenho certeza que esse plano é bom Mano 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 Como você sabe? Como você vai aparecer ali? Mano Pera aí Como é que eu vou abrir essa merda? Se essa Corna Não me Não, pera Pera Tem que ter alguma estratégia Algo que eu não esteja vendo Ai meu ovo Calma Calma Mano Eu tô em chokes, velho Eu não consigo jogar Para Para Jogo Stop that Nada de Pronto Não funciona mais Meu ovo Para, por favor Caralho Que medo Mano Eu não escuto ela Cara Quando que eu preciso parar de correr Irmão Nossa, nossa Eu não tô feliz Eu não tô feliz Eu não quero mais jogar isso Deixa eu voltar a jogar no normal Gente Pelo amor de Deus Mano Isso é tortura contra youtubers Mano Alô 30 News E também é notícia Youtuber É metido a Submetido a Tortura Após inscritos pediram o jogo Que é Ela me taca a coisa Ela me taca a coisa Cara Mano Como que joga isso Sério Eu não sei como jogar isso Eu não faço ideia Eu vou abrir aqui Chupa essa Abre a porta Caralho Ah, eu fui Eu tomei slowdown Sai Moça Moça Que isso Virou FNAF Porra Caralho O maior pulão da Puppet Velho Porra é essa Mano Ai Ai Agora é Cara Eu não sei Mano Era pra esse vídeo Ter muitos minutos Entendeu Deu correndo Tentando vencer ela Ai Taca essa porra Taca essa porra Quero ver Quero ver se você é braba mesmo Quero ver Vou desviar Vou desviar Tá aqui a dança do Caralho Matrinks Caralho Ah Agora eu to lento Eu to lento porque eu to com 15 de HP Fudeu Ai Não dá Mano 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 Pera 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 Eu vou tentar É uma palavra forte né Eu vou Vou fazer o meu máximo Desde o lançamento De Friday Night Funk Tá Eu to meio que Ficando pra trás aí Nas habilidades de jogo né Porque não tem um jogo Que eu esteja zerando Desde aquele momento E nem live Porque a gente ta com uma série gigante Faz um bom tempo Puta aqui não tem nada Vou morrer Algum dia já foi bom Acho que eu to ficando velho Acho que essa é a ideia chat Chat não Não tem live Olha eu to falando que eu to ficando velho Cara como Como que eu vou fazer isso Se eu fecho a porta Ela me escuta fechando a porta Se eu deixo a porta aberta Ela fode o meu cu Entendem? Entendem o que eu quero dizer? Como que eu vou passar isso mano? Eu não tenho estratégia Eu não tenho nada A única estratégia que eu vi Foi por causa de um vídeo ainda Que eu sei que tem uma Folófaras Folófaras É o nome do meu tio avô Calma Calma Nossa eu não estou bem Eu não estou bem Qual que é o Nichimi Nichimi Ela está aqui Eu a vi Calma Outra coisa que eu tenho pra fazer é Procurar chaves Tá Tá Vamos tentar ir pro plano B então Nessa merda Vamos tentar procurar a porra da chave Já é O problema É que eu nunca vou saber Onde que ela está Porque ela voa Tá Ela voa Ela não faz passo Não tem mais como eu saber onde ela está Tá Mano Mano Eu tenho medo Cara Esse jogo não é nada agradável Cara Ok Ah Roberto O vídeo está escuro Reclama com o jogo Não comigo E agora Quem disse que eu estou seguro De sair daqui Sendo bem sincero pra vocês Eu só estou dando mais tempo de vídeo Eu não faço a menor ideia Como é que eu vou passar isso daqui Acho que nenhum youtuber Nunca foi tão sincero na vida Quanto eu estou fazendo agora A3 Eu preciso acender aquela luz Só que toda hora que eu vou lá acender Essa mina me quebra Essa mina me quebra A3 Se vocês tiverem dicas Eu já vou pedindo agora Eu já sei que eu não vou conseguir Tá ligado? Ah Roberto Assim você vai expulsar todo mundo aqui Irmão Vocês não vão sair desse vídeo Sabe por quê? Porque vocês querem ver eu me fuder Vocês não querem ver eu passando Eu conheço vocês Então assim Vocês sabem que eu vou me fuder nesse vídeo Então vocês vão ficar Tá mano? Tá? D3 Puta eu estou em D Mas ser sério Se vocês souberem alguma coisa Me ajuda Porque a situação aqui é caótica Eu não consigo ler Onde eu estou Tipo C Meu Deus Ela está ali Vocês viram né? Vocês viram Vocês não são cegos Ela me viu Ela me viu Olá Me viu Aqui é onde? Hauá Puta era aqui que eu precisava ir Calma Wait a second Tô tentando Se eu tô conseguindo ou não Aí eu disse 500 Mas tentando eu tô Vamos aqui Que ela vai lá pelo outro lado E aí eu subo por aqui agora E eu tô no Hawá Porta 3 Tô na porta 3 Aqui teria um código Não brinca comigo Ai Caralho Olha Ela tirou a minha cabeça Irmão Pensa num jogo difícil Agora multiplica ele por 18 Esse é o modo Young Gear desse game Eu não tive nem tempo de olhar pra ela E tentar fazer alguma reação Ela tacou uma faca em mim Eu fiquei lento E ela pulou em mim O fato dela voar E não pisar no chão Eu acho que é o O mais complicado aqui Porque eu nunca sei onde é que ela tá Eu não sei o que eu preciso fazer A velocidade que eu preciso fazer O que chama a atenção dela ou não É o modo que tipo assim Se algum youtuber concluiu Me mostra Eu sei que teve gente Que já concluiu e tudo mais Mas são aqueles jogadores Mais hardcore Entendeu? Aqueles caras Porra pica grossa mesmo Mano Eu tô perdido nesse game Eu realmente Amo esse game De paixão Sai que o nosso toca é sensacional Mas eu acho que Isso comprova aquela teoria Que eu tinha Há tempos Eu acho que desde os primeiros vídeos Sai que o nosso toca Lembra como se fosse hoje Quando eu disse Esse vai ser um daqueles jogos Difícil pra caralho no final Eu tô ligado Muito obrigado pra vocês Que acompanharam até aqui Eu espero mesmo Que vocês tenham entendido Que isso é muito difícil Espero que vocês tenham se assustado Dando algum motivo de nada Ou sei lá Comenta aqui embaixo Outros jogos pra eu trazer Desse modelo de terrorzão E pá Eu gosto muito de trazer isso daqui Vejo vocês numa próxima Até lá Um abraço do Roberto E fui